Cara, hoje a gente joga com o Richarles. Tudo é efeito de comparação, né? O Tiquinho deveria ser o camisa 9 na seleção? Aí você fica pensando, porra, a gente já teve o Ronaldo. Ah, a gente já teve o Imperador. Ah, a gente já teve o Romário como centroavante. Não era o 9, mas era o Romário. Ah, o Tiquinho não tá nesse nível. Perfeito. Mas hoje é o Richarles. Hoje é o Pombo. E o Tiquinho não é pouco melhor que o Richarles, não. É um caminhão melhor que o Richarles. E vou além, já complementando. Então, é verdadeiro. E pra reserva, eu continuaria a não levar no Richarles. Levaria o Vitor Roque. Os meus dois centroavantes da seleção brasileira hoje seriam o Tiquinho e o Vitor Roque. Aí, claro, talvez levaria o Gabriel Jesus também. Mas aí ele pode fazer uma outra função e etc. Mas o Richarles eu não estaria e o Tiquinho seria meu titular.